Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Freak Pause para a TV, o desenho do Zelda. Ou da Zelda, no caso. Lá no Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de desenho pra vocês verem as reações. E é, vocês pensaram que eu ia esquecer de trazer esse vídeo? Não, não esqueci. Vi que teve pessoas pedindo pra um caramba esse vídeo, então eu estarei vendo com vocês agora. E Zelda é um jogo e também, pelo visto, o desenho que eu não acompanhei. Então eu estarei acompanhando com vocês aqui pra conhecer essa obra magnífica. Que eu já vi alguns poucos frames que parece que tem muita coisa bizarra e engraçada. Então eu vou ver ele destrinchando essa parada aqui pra rir com vocês, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E haters, a poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu a... Alexandre Maria... E aí, fanfarrão? Procura games e acessórios? Eita, calma. Então é uma loja perfeita pra você. A nova era games, pra você finalmente cestar direito com seus novos games e acessórios. Bora, olha. Os caras são tão awesome como eu. Mas fazem o melhor preço. Porque eu não vendo nada mesmo. Você pode se inscrever no canal do YouTube deles e seguir a página do Instagram deles para ficar por dentro de todas as novidades dos games e não perder mais nenhum. Eu tô car... E de por si na loja deles, que fica na Santa Virgínia, em São Paulo, Califórnia, Brasil... Ou viver no século XXI e comprar tudo pela internet e receber os seus jogos quando você menos espera. Oh yeah! Oh, a nova era games. É a loja que você era aí. Essa loja é confiável. Se eu estou recomendando, então é claro que é confiável. Agora eu esqueci o que eu tava falando. Os links da loja aí são nos comentários fixados nesse vídeo. É só acessar lá e pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número. Senão eu tô contigo. Caraca, ele é muito hardcore, mano. Na moral. É, olá. Que jogo de jogar? Então relaxa. Senta aí e vamos ver TV. Bora, bora. Manda braba aí, mano. Manda braba pra nós. Que eu sei que tá com a qualidade boa aqui pra ver. Ah, tá bom, tá bom. 700 e... Tá bom. Vamos deixar assim que... Garante que a internet vai aguentar, né? Vamos lá. Pô, tem freaky pause de Mortal Kombat também, né? Mortal Kombat, que ele é antigo. Tem esse Dublin Dragon também, parece, né? Pô, se vocês quiserem, eu quero assistir. Cara, eu quero assistir e me ouvir, mano. E era bizarro na época, na moral. Ah. Vamos lá. Ok, vamos começar logo essa review, pois vocês já esperaram um tempo demais. Bora. O desenho do Zelda, assistir isso vai dar trabalho. Esse foi um desenho da Lenda de Zelda, que passou junto com os desenhos do Mario, que eu já fiz review. Sim, já vi. É, vocês devem ter visto os trechos do Toad brasileiro espalhados aí pela internet. Eu acho isso um absurdo, eu quero eleição. Droga, droga, droga. Nos meus antigos vídeos, eu falei que esse desenho existe. Mas ele lançou numa época que eu nem sabia ler português. Então é claro que eu não conseguia jogar Zelda em inglês, né? Inglês, motherfucker. E não iria acordar às sete da manhã pra assistir um desenho de um Peter Pan de espadinha. E olha que já existia outro desenho do Peter Pan que passava na mesma época. É, realmente. Por isso que eu não assistia quando passava e eu nem sabia que existia uma versão dublada aqui no Brasil. É hora de festa. É aí que entram o Maxwell e o N-Fam. Que caçaram até o inferno as fitas com a versão dublada desse desenho. E encontraram fitas de gravações da antiga TV Colosso. Caraca, bicho. Depois que se encontraram, fizeram uma remasterização épica dele e agora podemos ver o quão zoado era esse desenho. Os episódios são completos nos canais deles, então é tranquilo assistir graças a esses heróis. Eu enrolei bastante pra fazer essa review, pois geralmente eu gosto de rever desenhos que eu já assistia quando criança. Sim, sim. Pois assim eu já conheço a podreira deles. Mas Zelda eu nunca assisti, então vamos conhecer ele hoje juntos. Ah, beleza. Esse é o freaking pause pra TV, o desenho animado da lenda de Zelda. Eu achava que ele já conhecia o desenho, mas vamos lá, vamos lá, vamos conhecer juntos aí. A abertura do desenho começa com uma logo até que bonitona. E então vemos a Zelda explicando o plot, falando que eles têm a Triforce da Sabedoria e que Canon tem a Triforce da Força. Ou como eles chamam aqui... Essa é a Força Triforce da Sabedoria. E o lado que juntar as duas peças vence a guerra que está rolando há anos e o Link perde emprego. Vou perder o meu emprego. É a vida, né, meu? No desenho temos essas duas Triforces. E tem que ter em mente que esse desenho lançou na época que só existia a Zelda 1 e 2 de Nintendinho. Então toda a lore é limitada aos primeiros dois jogos. Mas o segundo jogo já tinha três triângulos. Então não é desculpa não ter a Triforce da Coragem aqui. Elas se chamam Força Tripla, não Força Dupla, ora as bolas. Ah é, e aqui elas são pirâmides de ponta-cabeça, então vai entender. A pirâmide do poder... A série tem no total só 13 episódios. Ok. E eles não seguem uma cronologia, uma ordem. Então você pode assistir qualquer episódio na ordem que você quiser. Por isso eu vou focar em um dos meus episódios favoritos. Mas isso não significa que ele seja bom. O episódio é... A campainha. Busca da pirâmide. Pirâmide? Onde? O episódio começa mostrando o castelo acompanhada de uma versão bem bonita da música do jogo tocada em flauta. Maneiro. No departamento de som estamos safe aqui. Esse desenho foi feito pelo pessoal da Dick's. Você pode zoar o nome deles e a animação zoada, mas eles sabiam ser fiéis aos jogos das animações deles. Menos vocês. Aqui toca a música principal de tudo quanto é jeito. E eu, Ganon? Não quer que eu entre no jogo? Oh, eu não conheço, então não estou reconhecendo nada. Também tem as músicas das Dungeons dos jogos de Nintendinho. E não só isso. Aqui também tem os efeitos sonoros 8-bits dos primeiros jogos. Caraca, moleque. Dos tiros, a espada. E até dos rupis. Que aqui eles chamam de rupis. Esse rupi é meu. Que é errado, mas eu perdoo porque falam Hyrule certo. Eu nunca vi um lugar mais rico em Magido que Hyrule. Então conhecemos nosso herói, o corajoso e nobre Link. Acordando igual todo jogo. Mais um lindo dia no reino mágico de Hyrule. Lugar mais chato. Ué, mas ele aí tá com cabelo preto, né? Ele não é louro? Se eu não me engano. Enfim, cara, vamos lá. Gan do reino de Hyrule? Ah, não é mesmo uma beleza? Algo me diz que esse Link moreno, sendo que já era loiro no jogo original, não honrará bem o personagem. Então ele vai até a janela. E conhecemos a princesa Zelda. Está linda, deste ângulo. Linda, deste ângulo? Ah, entendi. Link, safado sem vergonha do caralho. Então o Link é atacado por Moblins, que invadiram o castelo e começa uma luta. Que é legal e bem animada com a música do jogo. O Link usa a espada e um travesseiro como estudo. Um travesseiro de escudo, mano. Ele é que pode acordar, né? E claro que ele não corta os inimigos com a espada. Pois esse é um desenho infantil, apesar que... Nem? Acho que ele nem conseguiria, pois a espada às vezes fica minúscula aqui. Parece uma faquinha de mantenga, que isso? Então ele usa lençol, chutes, bombas, derruba cenário neles, boomerang do jogo direto. E até cesto de frutas é usado como armas aqui. Só pra garantir que ninguém vai ser cortado durante essa série. Só pode esfaquear as caveiras que não sangram. E cobras que, espera um pouco, sangram igual um anime antigo. Como é que eles tinham um cavalo de zodíaco até? Mas não era pra ser um desenho infantil, que até um lençol pode ser uma arma fatal. Mas os bichos aí podem sair sangrando pra todo lado. Ah, comparar com cavaleiros foi exagerado. Mas eu não esperava ver sangue num desenho da Zelda. Pô, mas ele conseguiu tirar sangue da boca de cobra com chute. O cara é brabo mesmo, hein? O maluco é brabo. Série famosa em censurar sanguinho, pois é pesado demais pras crianças. Bom, tirando as cobras... Ah, se bem que o sangue da cobra ali tá preto, mano. Será que ela sangra petróleo? Vai ficar rico. Sangrando, pra evitar a violência no desenho, o Link sempre atira lasers com a espada. Isso não é tão zoado quanto você pensa, já que no Zelda antigo você atirava com sua espada mesmo. Só fica um pouco zoado porque isso aqui tá mais pra um rifle do que uma espada. Imagina as crianças da época brincando assim. E aí, filhão, tá fazendo o quê? Tô brincando de Zelda. Está decidido, será a tarja preta pra você. Voltando no episódio, eu acho que o único problema dessa lutinha é... Esse pijama curtinho dele. Dá pra ver a bunda dele em uma cena até. Pronto, agora só falta a Sony pra sair mostrando a bunda também. Se você quer dançar, é só falar. Ele falou... Não, pera. Bunda também. Se você quer dançar, é só falar. Mano, eu tinha entendido dançar, mano. Depois que eu vi ali escrito trans... Mano... Não, não é isso, não. Não é possível. Mano... Não é que ia transar... Caraca, eu falei, como assim, cara? Vem, cara, não gostei rentar, não, né? Pior que dá pra ver outras coisas também. Nessa cena dá pra ver até o... Mas calma, na real isso é um defeito de pintura. Pintura. O desenho é um defeito de pintura. Os frames à frente dá pra ver que a bironha dele deveria ser verde, como uma cueca. Apesar que no outro episódio ele usa cueca de coraçãozinho. Então foi erro atrás de erro aqui. Depois os bichos morrem. Zelda vem ver o que aconteceu e... Eu não sei que pamonha estragada os caras fumaram pra achar que seria hilário o Link repetindo... Me desculpe, princesa, em todo episódio. Eu juro que sempre que a Zelda levanta um pouquinho o tom de voz, o Link já vem se desculpando assim. Ah, desculpa, princesa. E como parece que ela tá sempre pistola, é claro que o Link repete isso toda santa hora. Desculpa, sim, princesa. Desculpa, sim, princesa. Desculpa, sim, princesa. Desculpa, princesa. Só falta pedir desculpa por ser homem também. Caraca. Calma, cara. Os episódios tem em média uns 15 minutos. E em alguns episódios ele fala isso 5 vezes. Então é pelo menos uma vez a cada 3 minutos isso. Desculpa, 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 desculpa. Tá bom, já entendemos. Ai, 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 socorro. Pelo menos a versão brasileira ficou um pouco melhor que a versão americana. Que ele manda os clássicos... Excuse me, princesa. Eu odeio o que ele faz. Então o Link conta que foi atacado por móveis e que lutou bravamente com eles e troca de um beijinho. Só um beijinho pra mim já é o suficiente? O menino tá com os hormônios atiçado mesmo, hein? Tá atiçando, homem. Aí ele manda ele ficar de vigia no castelo. Fique aqui hoje e guarde a pirâmide. Mas, princesa, está um lindo dia. O que ele quer fazer lá fora? Pular amarelinho? E com essa transição brega... Conhecemos o Ganon, que é esse porco com cara de saco aí. Aqui ele está na forma de porco, pois nessa época ainda não existia a forma humana Ganodorf. Que só foi criada no Ocarina of Time. Então o desenho acontece nessa timeline. E o Ganon daqui com certeza tira a camisa no banheiro. Ele é muito paspalho aqui. Pra começar ele fica teleportando toda hora. Às vezes até volta pro mesmo lugar que ele já estava. Só pra economizar dinheiro com a animação dele andando pelo cenário. Isso é algo que os animadores falaram em entrevistas. Segundo que todo o plano maligno dele são super rasos. Tipo, o cavaleiro da Zelda tem medo de sustojar. Ele nunca se suja. Olha, então vamos andar na lama. Zelda e Link estão ocupados fazendo faxina. É agora que atacamos. Ou em um dos piores episódios. O Ganon é tão pateta que os capangas dele fazem uma rebelião. E consegue prender ele numa bolha. E o jogam na dimensão dos cupas do filme do Mario. Que isso? O Ganon não consegue estourar uma bolinha. Então ele cria uma bolha dentro de outra bolha. E começa a subir esmagadinho entre as bolhas. Nosso rei das trevas. Senhoras e senhores. Acho que nem o esqueleto foi tão humilhado a ponto de virar uma bola de vôlei. E terceiro. Que ele é todo velho com voz de vô. Nossa, esse cara devia fumar muito, mano. Com essa voz aí, na moral. Dá vontade de derrotar ele. Dá vontade de ajudar ele a atravessar a rua. E só por meme, fica com o Ganon falando vagina. Vagina. Mas nesse episódio que estamos assistindo, o plano dele não é tão ruim. Primeiro ele explode os capangas dele. Sei lá por quê. Então ele se disfarça para participar de um concurso de mágicos amadores que a Zelda está organizando. As animações de magia desse desenho são bem awesome, devo admitir. Enquanto isso, o Link agora vestido direito está protegendo a Triforce junto com a Fadinha. Que é tipo a Navido, Nintendinho. Devia ficar comigo. Fada, você só tem 10 centímetros. Tem certas questões de bagação, né? É sério que a Fadinha tem tara pelo Link? Ah, não, mano. Ela está sempre chavecando ele. Tem um episódio que o Link está tomando banho com o cabelinho de Mogli ou Mati do Capitão Planeta. E ela vem querendo ver a bigoron dele. Rapaz, vai te rasgar literalmente, hein? Vai? Nesse caso, preferia que ela ficasse falando... Aqui a Fadinha é como um... Que só aparece para fazer piadinhas assanhadas, no caso. E sempre fracassa da maneira mais cômica quando tenta ajudar. Mas a coisa que mais me incomoda nela é a inconsistência do design da cara dela. Como ela é pequenininha, raramente aparece o seu rosto. Então ela não tem um rosto fixo. E até muda na mesma cena. Era para essas duas serem a mesma pessoa. E às vezes ela tem uma cara cartunesca meio... Assustadora. Eu vou comer seu pássaro. Ou ela tem um rosto até mais realista do que os personagens principais aqui. Ficando essa mistura bizarra de estilos. Acho que já tive uma professora exatamente com esse rosto. Meu... Que coisa horrorosa. Oh, chate. Ih, comerciais. Tô avisando que estou fazendo lives toda semana de jogos antigos e aleatórios no site roxo. Que não pode falar o nome, pois o YouTube não gosta. Né? É só pesquisar. Colônia Contra Ataca Live e tudo junto. E seguir lá. E ative as notificações para não perder as lives aleatórias que rolam à noite. Pode ser que eu esteja ao vivo agora lá. Nunca se sabe. Ai, ai. Não tá, né? Voltando ao episódio, o Ganon se prepara para atacar. E uau. Esse efeito de câmera desfocada ficou maneiro, pacas. E eu falei que o plano do Ganon nesse episódio é maneiro. Pois ele cria um fucking dragão na frente da Zelda. E as cenas desse monstro são bem animadas pra caramba. Os caras estavam inspirados. Então Link vem ao resgate a estilo Shadow of Colossus. Saca o escudo e defende das chamas. Rendendo uma cena bem épica. Então a Zelda joga uma bandeja e Link recucheteia seus tiros dela para... Já derrotaram o dragão? Fácil, não é? Acho que acabou sem muita animação, né? Então tinham que matar o dragão o mais rápido possível. Fazendo uma luta que poderia ser épica. Virar um clássico pastelão de desenho matinal. Logo depois de ver cenas épicas como aquelas. Somos recebidos por rostos distorcidos desenhados pelos estagiários. E claro, mais um... Desculpa, sim, princesa. Então o Ganon consegue roubar a pirâmide da sabedoria. Saiba que os maus sempre pertem. Ai meu Deus, o Triângulo fala. Pois é, a Triforce fala aqui. Tanta da sabedoria. Só poderá pensar quando for derrotado. Quanta da força. Mas não é amador, é profissional. Cala a boca. Geralmente falam nada com nada. Então raramente isso é importante. Talvez umas duas vezes a pirâmide da sabedoria fala onde os heróis têm que ir. Bem estilo ao mestre dos magos mesmo. O magnético magico será destruído quando o bracelete encontrar. Pois é. O que eu não tanco nesse desenho é que as vezes os heróis vão pra missão e levam a pirâmide junto. E ela vai flutuando. Igual um balãozinho. Igual uma bexiga. Caraca, mano. Imagina a frustração de você ser a personificação de uma das deusas que criaram o mundo. Sendo levado por aí como se fosse uma bexiguinha. É, olha o algodão doce, pipoca, pirulito e o poder da sabedoria por apenas um real, galerinha. Então o Ganon quebra os capangas com sua bunda grande. E dá no pé. Mas os heróis se catapultam com uma árvore mágica e... Oh, 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 oh. Não, não é claro que eles caem em segurança. Agora um beijinho. Segura o facho, moleque. Então os vilões chegam, o Link dá um tiro de um sniper em uma caveira e o Ganon desloca o pescoço por um frame. Out, isso deve ter doído. É, isso é um clássico dos desenhos da Dick, que são cheios de erros bizarros. Essa decimação também dá suas bugadas. Oh, oh, chegou a hora de caçar erros. Opa. Tipo o personagem aparecendo do nada na porta. Nessa cena do Link fantasma, que a Zelda fica com as mãos duplicadas e o Link desaparece antes da hora. A sobrancelha do Link, que desaparece de vez em quando. A ponta dessa vassoura, que desapareceu por um frame. E esse vestido amarelo, que volta a ser a roupa padrão da Zelda e depois volta a ser o vestido amarelo. Triforce, que se apaga. Essa parede, que a sombra deixa ela transparente. E a marca registrada da Dick. Ah, essa parte já que eu vi no outro. Ver a célula de animação se movendo. Putz. Ou, sei lá, o que é isso aí. O fundo que desalinhou e deu pra ver o que tem atrás do fundo? Isso seria a mesa do cara que estava animando isso? Provavelmente. Ai, esse desenho está de parabéns, pois esses foram os únicos erros que eu consegui encontrar. O que significa que eles estavam prestando mais atenção nessa série. E eu fico um pouco angustiado, pois eu adoro encontrar erros. Ele é o homem que... Ah, chega essa piada. Voltando ao episódio, eles são atacados por mais esqueletos destruidores de otakus. E Link entrega um arco e flecha pra Zelda. Uau, preveram a Zelda arqueira. Aí sim, hein. E como deu pra ver, os itens saem de uma bolsa mágica. E na real, eu achei isso uma maneira interessante de explicar como o Link carrega tanto item de uma vez só. Nada a comentar sobre isso. Eu só achei legal mesmo. Mas aí o desenho faz isso. De costas, depressa. Alô, eu queria denunciar um nome errado aqui. Ah, ainda bem. Eles só se amarraram de costas um com o outro e derrotam os inimigos enquanto estão presos. Mas no que que isso ajudaria? Vocês praticamente deixaram a situação mais difícil. Realmente. Isso não é Army of Two. Isso tá mais pra uma armadilha que vocês mesmo fizeram. Ah, mas enfim. De algum jeito isso foi eficiente e o Ganon até precisa ensinar a caveirinha como que luta. Peguem eles assim. Com os soquinhos bem murchos. Bom, já temos o movie set do Ganon pro Smash Bros. Ai, caraca. Explodem o buraco do Ganon com uma bomba. E o dia está salvo. O que que você tá querendo? Um beijo. Não. Um só. A voz de um homem é sua melhor ferramenta de sedução. E o Link sabe disso. Um beijo. Um só. Um beijo, gata. Um só. Mas então Zelda briga com ele e... Tá bom. Espera, a voz esgachada funcionou? Um só. Dá um certo desconforto assistir isso, pois estamos obrigados a ver a Zelda evitando esse tarado em todo episódio. Esse lance dos beijos chega a incomodar foda aqui. Uma coisa é ser inocente, tipo contos de fadas. Mas aqui parece que eu tô assistindo uma alhação. Os jovens vivem o tempo todo tarado, poxa. Como é? Você me ama ou não? Agora um beijinho. Pior que até o Ganon pede beijo. Mas aqui é lei. Sempre que o Link salva a Zelda, ele pede por um beijo. Me dá um beijo. Não. Qual é, princesa? Não. Isso não parece um nobre cavaleiro que escovou a princesa nos contos de fada? Ficou mais pra um bêbado de balada que não sabe receber o não como resposta. Eu acho que esse é o Mike que fala no gênio do videogame. Zelda, é como as aventuras de Mike. Você encontra uma amiga Zelda e tem que achar uma casa. Aqui ele é tão cara de pau que ele pede beijo até na frente do Rey, que é o pai dela. Mano. Ele tem um beijinho por isso. Nice. E ainda tem a... Ah, que merda, mano. Pachorra de reclamar pro pai dela. Eu estava indo até a janela da sua filha pra ver se ela me dava um beijo. Sai do meu terreno, Mike. Isso é o tipo de coisa que o Jafar faz. Filho da mãe. Mas a Zelda também chantageia ele. Não, não é desse jeito. Ela vive o tratando como lixo. Seu idiota. Esse é meu amigo. Fidorento. Sem seu corpo, você fica mais inútil do que nunca. Mas oferece beijos. E aí você vai ganhar um beijão. E ser um herói ou algo do tipo. Você está se sentindo forte? Ótimo. Comece a limpar meu herói. Tira da mão. Ou nesse episódio, que eles vão fazer um piquenique e... Ai, cara. Porra. Cara, mas como sempre, eles são interrompidos por alguma coisa. Como o chão derretendo, por exemplo. Mas nesse episódio que estamos assistindo, parece que é garantido. Que bom perder o bebê. Mas a fadinha aparece com ciúmes e separa os... E empata. Empata para um caramba. Dois. E o episódio acaba. Empatinha. Acredite ou não, mas esse é um dos melhores episódios. Mas como a duração deles é curta, não dá tempo de focar em aventura, combates e comédia. Então eles focam sempre em uma coisa só. O quê? Poder com o Link. Sério. O nosso herói, que representa o jogador nos jogos, só se ferra aqui. Em um episódio ele é troncado por um cavaleiro branco. Que nem é dos jogos, ele apenas aparece. Zelda fica achonada por ele, aí o Link fica com ciúmes e tenta impressionar tendo mais classe. Mas passa vergonha e decide fugir de Hyrule. Este lugar me dá nojo. Porém o cavaleiro prova a ser um bosta medroso de Zoras clássicos. E o Link volta para salvar o dia. E a Zelda o xinga falando apenas... Você! Pelo xingo. Em outro episódio o Link finalmente perde o bebê. Mas é com uma outra mulher que era uma guíbido disfarçada que o amaldiçoa e o transforma em um sapo. Diga que na verdade Zelda nunca mais poder encarar ninguém. Que cena triste. Salvar o mundo? Não. Se bonito é mais importante. Vai me dizer que só me ama pelo meu visual. Aí descobrem que tem que receber um beijo de uma donzela. Que é claro que não foi com a Zelda. E sim com a fadinha. Isso deve ser um fetiche de alguém. Sei lá. E tem até um episódio que o Link morre. É. Link fucking die. Tem um cadáver dele e tudo mais. Só que o espírito se torna um encosto para a Zelda. E só ela consegue falar com ele. O legal desse episódio é que é a Zelda que é a heroína aqui. Ela que usa a espada e os equipamentos. E mostra que não é tão fácil manusear a espada mágica. Então ela vai aprendendo durante o episódio. O sinal revela que só ela podia ver o Link. Pois ela o amava. Zelda só poderia ver o Link. Se estivesse apaixonada por ele. O chip é real. Repita o Z-Link é real. Chupem essa Mifalinks. O chato disso é que ele fica insuportável nesse episódio. A Zelda me ama. A Zelda me ama. A Zelda me ama. A Zelda me ama. Aí no final ele revive. Vem surfando para salvar o dia. E é claro que perder o beijo garantido no final. E falando em surf. Tem um episódio que ele surfa usando escudo. Então preveram até o shield surfing. Boa. Como eu disse. Essa série só tem três episódios. Mas só dois ou três são decentes. E o resto é tudo filler. Você conhece esse tipo de episódio. São aqueles que geralmente servem para dar um respiro na ação intensa da série. E geralmente não acrescentam nada na história. Como episódios de praia, acampamento e etc. E aqui no desenho do Zelda temos vários deles. Como o episódio da rebelião dos capangas do Genon. Que se revoltam contra ele. Ata com Hyrule. E ali são os bandidos molhados. Que caem de escadas e perdem para uma porta. Os heróis mal aparecem nesse episódio. A única coisa legal é que a Zelda mata um dodongo. Atirando uma bomba na boca dele. Boa. No jogo. Fora isso, o episódio é quase todo focado nos bichinhos bobo. Ou o episódio da faxina. Faxina. Que a Zelda quer que quer fazer faxina no castelo inteiro. E o Link finge estar doente para não precisar ajudar. Mentira. Eu vou fingir que estou doente. Nossa, heróis. Nossa, senhores. E acredita que nesse episódio tonto. Com zero de aventura. O Genon consegue pegar as duas Triforces. Ele praticamente ganha nesse episódio. GG. Mas ele perde no final. E o Link estúpido impede que a Zelda junte as duas Triforces. Que traria a vitória suprema para os mocinhos. Ai, ai. Que burro. E temos o episódio que é a personificação do filler. As forças do mal do Genon estão em guerra com as forças do bem de Hyrule por anos. Certo? Certo. E o rei arrombado decide gastar dinheiro e soldados para construir um parque aquático. Pois ele está com calor. Ui, coitadinho. Já se entende, gente. Mas o meu parque aquático deveria estar pronto em breve. O rei do Zelda do Ciliai era mais competente que esse rei aqui. Oi, boy. I wonder what's for dinner. A coisa mais incrível desse episódio é que o inimigo é literalmente a água. O Genon nem aparece nesse episódio. O vilão aqui é um monstro de água criado por um bando de fadinhas que estão tristes. Pois o rei está desviando o rio para puxar água para o parque aquático dele. E como resolve esse problema? Capitão, planeta? Não, claro que não. Eles convidam as fadinhas para nadar junto no parque. E a floresta que está sem o rio. Ela secou e explodiu, é claro. O Neiland vai secar e explodir. Como assim, mané? A maioria dos episódios não valem a pena. Não são maravilhosos e nem cheios de erros absurdos para a gente rir. Não são ruins, mas também não são bons. São apenas... É mediano. Por isso eu quero rever outro episódio que eu gosto. Que eu acho que é um dos melhores da série. Mas lembre-se, isso não significa que ele é bom. Esse é o episódio do Unicórnio Voador. O que é isso? Valeu, pônei? Ele começa com o Link reclamando que comeu demais. Eu comi demais. Ok. Mas do nada, Genon aparece dando uma de Vingador num Pegasus Unicórnio. E cortamos para o rei dando flores para o Link entregar para a Zelda. E ele dando uma de Tarzan para o quarto dela. E caraca, a Zelda tá saudável. Ok. Chegou a hora de falar sobre a princesa Zelda. Ou melhor, o que eles mais mostram nesse desenho. A bunda dela. Opa. No jogo de Nintendinho, a Zelda mal aparece. Mal aparece. E ela era bem genérica. Curinha de vestidinho rosa. Mas aqui decidiram botar uma calça atochada na bunda dela. E tá em real. Eles fazem questão de sempre focar nas costas dela. E desenhar todas as linhas essenciais para vermos uma bunda. E às vezes exageravam com linhas extras que não precisava num desenho infantil. Os animadores estavam animados demais quando fizeram esse desenho. E é cheio de cenas sugestivas em camas por algum motivo. Pior que a calça dela tem quase o mesmo tom de pele dela. Então será que eu preciso censurar isso? E direto, tem vezes que ela fica em posições bem... Ei, foi daqui que a Nintendo teve a inspiração? Mas podem ficar tranquilos, pois esse desenho é bem democrático. E a bunda do Link aparece bastante também. As, 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 as. Mas voltando para o episódio, Link chega igual o Pateta. Mas Zelda curte. Vai dar um beijão no Link. Beijão. Mas são derrumpidos pelo Game. De novo. E Link faz uma técnica de speedrunner de Perfect Wild. Então rola uma luta contra morcegos. Mas o Rei é sequestrado. E o Ganon Mucho consegue derrotar o Link. Finalmente deu uma dentro, hein? Caralho. E o Link, quase morto, ainda tem tempo a pedir mais um beijo para Zelda. Ai, caralho. Morrendo. Bem-vindo. E depois é claro que pede desculpas. Desculpe, sim, princesa. Ai, saco, mano. E então vemos que o Rei nem se lembra do nome do Link. Zelda e o Link, é esse o nome dele, né? Falando mais nada, hein, herói. E então ele fica apresionado numa sala com um chão que está abrindo. E meu Deus do céu, o Rei vai morrer. É sério? E os heróis vão ao resgate, mas são atacados por cavaleiros vermelhos. Provavelmente no segundo jogo. E a Zelda manda um gritinho exagerado que não combinou com o momento. Mas eles conseguem derrotar os cavaleiros. Link pede mais um beijo. Beijinho. Mas caem num buraco cheio de esqueletos matadores de otakus fedidos. Então são salvos por uma ninja? Onde isso saiu? Seria um Sheikah? Nah. Acho que eles ainda não existiam nessa época. Então seria uma... Impa jovem? Que fala igual a moça do Kung Pao. Não, ela se chama Ming. Xing? Aquele jogo de Wii. Ela é a dona do unicórnio. E uma coisa legal é que revelam que a espada do Link não funciona em pessoas. Que não é um ser mágico? É uma pessoa de verdade como a gente. Então esse Link seria ilútil no Smash Bros. Assim eles explodem uma parede e os três vão juntos ao castelo do Ganon. E eles lutam contra dois Lionels. Isso é awesome. E um deles dropa a flauta do jogo. Mais à frente eles encontram o unicórnio e a Zelda mata um bicho com o bumerangue. E resgata o rei. Então começa uma batalha épica do Link versus o Ganon. Na ponte. E o grande rei das trevas é derrotado pelo bumerangue. Esse Ganon não vale a bosta aqui, cara. Mas enfim, aí o Link usa a flauta. Coitado, mano. Isso que chama de ser fiel. A flauta tem o mesmo som do Nintendinho. Que legal, mano. E também aparece no Mario 3. E depois foi usada na abertura do Ocarina of Time. Nisso sim, é um som clássico. Então eles voltam para Hyrule. Vemos o Ganon reclamando. O episódio termina do nada com a Sing voando em direção à lua com seu cavalão top. Nessa época, Pegasus eram muito a estética. Esse é meu episódio favorito da série. Tem boas animações, bons efeitos especiais e uma trama séria. Mas como deu para ver, esse foi o desenho da lenda de Zelda. Até um dos melhores episódios deixa um gosto amargo no final. É louco, pois vocês esperavam tanto por essa review. Mas o desenho é tão bobinho, sem graça, nada muito especial. As animações às vezes são extremamente bonitas. Com bastante frames de animação e efeitos especiais. Mas muitas vezes ela é super esquisita. Cheio de defeitos e etc. As músicas são perfeitas por serem super fiéis aos jogos. Dá até medo de ser banido pela Nintendo aqui. E a história, apesar de boba, cheia de filler e episódio idiota. Ela tem seus momentos com episódios bons mesmo. Mas talvez pela duração uns 10 minutos de episódio, eles ficam meio rasos. Tem um, por exemplo, que é o plot do primeiro jogo. Que a pirâmide explode e eles precisam recuperar as peças. Então você pensa que será um episódio de aventura, explorando vários locais diferentes. Mas não. Eles encontram a pirâmide inteira na primeira caverna que eles entram. Acho que a trama aqui deveria ser estilo Dragon Ball clássico. De Zelda e Link viajando por Hyrule e conhecendo lugares novos. E a cada episódio recuperam um pedacinho da Triforce. E não essa besteira de só ficar no castelo mofando em todo episódio. Mas ao mesmo tempo, não dá pra culpar a Dick. Se for ver bem, eles fizeram um milagre em criar isso. Já que Zelda mal tinha história nessa época. E tinha pouquíssimos personagens. Dick é ruim em criar nome. Mas era boa em criar história de onde não tinha. Mas disparado, a coisa que mais dá estranheza nesse desenho é a libido dos personagens. Meu Deus, por que que são tão tarados? O Link pedindo beijo toda hora. Fadinha querendo o Link. E a Zelda mostrando a raba. Uma série tão icônica e épica como Zelda. Sendo tratada como uma série jovem de Netflix. Ficou extremamente bizarro. No final das contas, esse desenho é tão broxante quanto o narrador lendo Aventura aqui. Aventura. Tipo, eu não tava esperando o Shakespeare. Mas eu também não esperava ver um monte de adolescente querendo se beijar toda hora. E o desenho não é cheio de erros. Zoadão pra gente rir. É só um desenho incompetente. Definitivamente um dos desenhos já feitos. E hoje fechamos mais um capítulo da série Freaking Pause pra ter vindo esse canal. E finalmente estou livre desse desenho do Zelda. E agora eu posso me aventurar fazendo review de qualquer filme sobre jogos que eu quiser. Sem você ficar me cobrando o desenho da Zelda. Mas de qualquer forma, me desculpe sim pela demora desse vídeo. Então dê o seu like. Se você gostou, se inscreva no canal se você não conhecia. E comente qualquer coisa me xingando. Eu sou o senhor Wilson. E até a próxima review. Se cuidem. Valeu. Vamos ver se tem algum erro de... Agora eu preciso falar alguma coisa só pra Nintendo não dar flag na musiquinha do Zelda no super inteiro. Ah tá. Acabou. Pensei que ele ia botar os bloopers que eles colocam no final geralmente. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados. E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom gente. Tá aí. Esse daí foi o nosso querido e amado senhor Wilson trazendo o desenho da Zelda. Cara. Eu como falei pra vocês. Eu não posso falar muita coisa em relação a isso. Porque eu não acompanhei nenhum jogo e muito menos o desenho. Quem acompanhou aqui foi o senhor Wilson. Mesmo assim ele também não conhecia. Ele precisou ver pra poder fazer essa review. Mas realmente pelo pouco que a gente viu aqui dessa animação. Não é daquela grande coisa que vai ser nostálgica no sentido de caraca. Esse aqui foi um filme tão épico que eu vou levar pra minha vida toda. Eu vou falar pro meu filho. Olha eu tinha um desenho tão legal que eu vinha na minha. Qual papai? Era a Zelda. Caraca era muito brabo. Não. Não é o caso pelo visto. Pra você ver que só porque uma animação muitas das vezes mostra ali uma animação. Alguns frames bons de animação. Ele não tem assim uma boa história. Infelizmente foi o caso de Zelda também né. E pra quem é fã da obra isso acaba meio que caindo como um balde de água fria. Cheio de gelo ali tá ligado? Petrificado e você lá no Polo Norte peladão recebendo esse balde d'água na tua cara ainda tá ligado? Se não virar gelo né. O link desse vídeo do seu Wilson lá do Colônia Contra o Ataque estará na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos dele deixem nos comentários pra podermos assistir juntos. Eu não sei se... Na verdade eu sei que tem outros think pauses tá ligado? Se eu não me engano tem de Mortal Kombat como eu falei no início. Tem daqui Dome and Dragon se eu não me engano. Tem muitos outros obras aí que eu assisti. Aqueles Crit Fighter né da antiga também. Que tem o Jean-Claude Van Damme. Eu acho que ele tem. Não sei. Deixem nos comentários caso vocês saibam. Que aí se vocês quiserem ver comigo eu vou ter o maior prazer de assistir com vocês. Tá bom? Gente eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.